Boa noite, meu nome é Mário e vou falar um pouquinho sobre o câncer de pele, uma ação educativa sobre prevenção e cuidados necessários. O câncer de pele, ele representa a terceira neoplasia mais frequente no Brasil e no mundo. Ele acomete principalmente brancos acima de 40 anos, os quais são expostos por um longo período à radiação solar. A finalidade do nosso estudo foi incentivar que a população tome os cuidados necessários para se prevenir. O objetivo é informar diferentes grupos populacionais sobre os cuidados necessários para se prevenir o câncer de pele. Na metodologia, a gente utilizou uma ação realizada no mês de combate ao câncer de pele, em dezembro laranja, pela Liga de Fisiologia e Patologia do Centro Universitário Cristos, o qual essa liga foi dividida em dois grupos, um com oito integrantes que foram para Beira Mar e o outro grupo com sete integrantes que foram para Passa do Ferreira. Ambos levaram planfleto e amostras grátis de protetor solar de corpo e rosto. Nos planfletos, continham prevenção, como e quando o protetor deve ser utilizado e aplicado e a epidemiologia. Além disso, tinha também os sinais e sintomas mais comuns do início do câncer de pele. Os resultados, os alunos buscaram conhecer o grau de informação que os entrevistados tinham sobre o tema e o porquê dos mesmos ainda não utilizaram protetor solar. Foi possível entender sobre a mentalidade das duas populações e suas peculiaridades. A Beira Mar, ela continha um público de alta renda, já a Praça do Ferreira continha um público de baixa renda, o qual a gente notou uma grande dificuldade na Praça do Ferreira de eles mesmo terem o poder aquisitivo de comprar o protetor solar, já o que não foi visto na Beira Mar. Na Praça do Ferreira possuía muitos transeuntes, pedintes e ambulantes, no qual os pedintes e ambulantes não tinham o poder aquisitivo, como já havia dito, de comprar protetor solar. Então, os ligantes conseguiram achar uma solução de que eles usassem blusas de manga comprida ou blusas com manga UV e chapéus, que pudessem cobrir bastante o rosto e principalmente a parte dos ombros, que a gente notava que era bem exposta. E dessa forma eles poderiam gastar bem menos. Na Beira Mar, tinha muito morador do bairro, atletas, vendedores ambulantes e turistas. Apesar de ter também vendedores ambulantes, a gente notou que os mesmos tinham bastante interesse em usarem o protetor solar. Não sei se por causa a gente não conseguiu entender o porquê dessa disparidade, porém, uma grande dúvida que a gente tinha e uma grande notoriedade que a gente tinha era que na Beira Mar, por ser uma região que tinha praia, não tinha onde eles se protegerem muito do sol, a gente notava que eles tinham mais interesse. Já os mesmos vendedores ambulantes do centro não tinham esse mesmo interesse, apesar de serem também vendedores ambulantes. Os públicos da Beira Mar tinham um poder aquisitivo melhor e mostravam interesse em saber como aplicar e quais protetores usarem. Na conclusão, os alunos conseguiram alcançar o seu propósito de desmistificar informações de prevenção contra o câncer de pele e os entrevistados demonstraram grande interesse e a alta receptividade sobre o assunto. A maioria das pessoas tem interesse em se proteger, porém, os mesmos não conseguem se proteger por motivos de poder aquisitivo ou até mesmo eles esquecem. A gente notou muito essa parte do não se ligarem, não entenderem o porquê é tão importante, o porquê de não... eles não têm um interesse de usar mesmo. E a abordagem educativa como essas parecem ter bastante importância no nosso meio médico e uma importância de acrescentar o combate no câncer de pele. E devem ser incentivados constantemente, porque com essa abordagem a gente conseguiu fazer com que as pessoas utilizassem, como na Praça do Ferreira, que tinham menos poder aquisitivo, utilizassem outros meios para se proteger do sol. E já os que não tinham interesse por esquecimento ou por alguma outra causa pessoal, eles conseguiam entender a importância de usar o protetor solar. Então, a gente conseguiu pegar públicos de alta renda e de baixa renda, entender o porquê deles não utilizarem o protetor solar, e dessa forma a gente conseguiu tanto criar uma nova forma de eles se protegerem, como também incentivar eles que já tinham poder aquisitivo e tinham até mesmo protetor solar dentro de casa e não usavam, a usarem. Então, foi bem legal e eu só tenho a agradecer.